Eu tenho certeza que o Playstation 1 e o Playstation 2 faz parte de algum lugar da sua infância por causa da quantidade de jogos que marcaram sua vida pra sempre. E desde essa época vocês acreditam que era comum o mesmo jogo ser lançado para o mesmo console com algumas diferenças gráficas, igual acontece hoje em dia com os novos jogos que estão saindo aí pra Playstation 5 e também pro Playstation 4. Então fica ligado e já deixa aquele joinha no vídeo e inscreva-se no canal se você ainda joga Playstation 2 até hoje, porque eu vou mostrar pra vocês aqui aqueles jogos de Playstation 1 que também foram lançados pro Playstation 2. E aí players, tudo beleza? Eu sou o Fiaspo e seguinte... Quem aí se lembra do jogo do Pato Donald de Playstation 1? Que era um game de plataforma naquele maior estilo Crash Bandicoot onde a câmera pegava o personagem de costa e você ia sempre correndo pela frente subindo nas plataformas e desviando de buracos enquanto coletava vários itens. É um jogo bem divertido que eu joguei bastante na minha infância e só pouco tempo atrás eu fui descobrir que existia uma versão do mesmo game pro Playstation 2. Na verdade, esse game ganhou várias versões pra diversos consoles como Nintendo 64, Dreamcast, PC, Gamecube e claro a de PS2. E a principal razão de elas serem diferentes vem primeiro das equipes por trás de cada uma delas. A versão de PC, Dreamcast e Nintendo 64 foram feitas pela Ubisoft Casa Blanca e usando como base o motor gráfico de Rayman 2 com músicas compostas por Daniel Mason que também trabalhou no Rayman 2. Já a versão de PS2 foi feita pela Ubisoft Montreal e essa versão é bem parecida com as outras em termos gráficos e de jogabilidade mas tendo fases completamente diferentes. As músicas também são diferentes tendo sido compostas aqui por Shao K. Clemente que até então não tinha trabalhado com nenhum game mas que posteriormente trabalhou em músicas de jogos como Batman e The Sims 2. E a versão de PS1, olha que doideira, foi feita por outro estúdio que foi a Ubisoft Shanghai. Essa versão é levemente baseada na versão feita pela Ubisoft Casa Blanca ou seja, as versões de PC, Dreamcast e Nintendo 64. Mas ainda assim adaptou bastante coisa virando algo quase 100% original. Fora isso, as principais diferenças são os gráficos. A versão de PS2 tem maiores detalhes e vai ter momentos que se você colocar lado a lado vai fazer parecer que são jogos completamente diferentes por causa da variação de cenários e detalhes que o Playstation 1 não era capaz de produzir. O jogo baseado no primeiro filme do Harry Potter foi lançado primeiro para o Playstation 1 e PC em 2001. Depois ganhou versões também para Game Boy Color e Advance mas isso é história que você pode ver inclusive na evolução da franquia. A versão de Playstation 1 é bem quadradona naquele visual típico do console. Jogo em terceira pessoa de aventura com muito foco em puzzles. O que se destaca dessa versão é que ele veio com dublagem de português de Portugal que foi muito icônico para quem jogou aqui na época no Brasil. Só que em 2003 o jogo ganharia a sua versão de Playstation 2 ou melhor, é basicamente um jogo novo. São versões do mesmo game praticamente diferentes com fases novas. O Harry Potter e a Pedra Filosofal de PS2 é uma segunda adaptação do primeiro filme para os videogames e não um port da versão de PS1 mas dessa vez trazendo gráficos e jogabilidades nos mesmos padrões do jogo Harry Potter e a Câmara Secreta. Por conta disso, essa nova versão tem gráficos bem mais bonitos e uma jogabilidade menos linear com a possibilidade de você poder explorar mais Hogwarts e outros lugares desse universo fantástico. Agora ficou bom, né? Como é de praxe desde sempre, jogos de futebol estão presentes nos momentos de passagem entre uma geração e outra. E esse foi exatamente o caso de 2002 FIFA World Cup. Por conta da sua natureza cross-gen não houve muitas mudanças na versão de PS2 com a versão de PS1. Os menus, visuais e até as aberturas eram basicamente as mesmas. Mas claro que na versão de PS2 era tudo mais polido, né? A mudança maior era na hora da gameplay. A versão de PS2 é mais fluida que a do PS1 fora que os modelos dos jogadores do PS2 também são bem melhores definidos. No PS1 ainda era tudo meio que quadradão. O famoso jogo que talvez você não conheça de snowboard também deu as caras em ambos os consoles. Cool Boarders 2001 saiu tanto pro PS1 como pro PS2 e assim como foi o caso do FIFA a principal diferença aqui são os visuais. A versão de PS2 é tudo mais bem definida com os cenários mais detalhados os personagens menos poligonais e com movimentos mais realistas. Já a versão de PS1 é mais parecida com os jogos anteriores da franquia que eram exclusivos do console. A gente conseguia ver muita diferença se observasse as árvores, por exemplo. Na versão de PS1 parecia um pedaço de papelão coisa que era bem comum no console enquanto no PS2 já dava pra ver os galhos e as folhas de uma forma mais realista quase mais real do que a realidade. Você via aquilo aqui e achava uma perfeição pra época. Alone in the Dark The New Nightmare foi o primeiro game da franquia que foi pensado primeiro pros consoles e depois pros PCs ao contrário da primeira trilogia. A primeira versão lançada do jogo foi a de PlayStation 1 que já era bastante impressionante pra época com efeitos de iluminação interessantes modelos de personagens e cenários bem detalhados. Essa versão foi feita pela Darkworks que também fez a versão de Dreamcast que é bem mais detalhada visualmente. A versão de PS2 foi feita pela Spiral House usando como base a versão de Dreamcast Por conta disso, a versão de PS2 veio com os modelos de personagens mais detalhados com direito até mesmo a mais variedade de expressões faciais e movimentos da boca na hora das falas. Inclusive, isso é uma melhoria até mesmo em relação à versão de Dreamcast. Os cenários pré-renderizados também são mais polidos aqui e o som tá mais limpo. Fora o efeito de iluminação que é melhor na versão de PS2 e muita gente nem conhece essa versão. Ou conhece a versão de PlayStation 2 e não sabia que tinha uma versão pro PlayStation 1. Eu? Não sabia. Dose dupla agora, mas que vale como só um praticamente. Tony Hawk Pro Skater 3 e 4 foram lançados pra uma porrada de plataformas entre elas, PlayStation 1 e PS2. E te falar, joguei demais as versões de PlayStation 1. A trilha sonora, então, era massa pra caramba. E os jogos em si nem se falam, né? Eu jogava muito na casa da minha avó com os meus primos naquela disputa de quem conseguia fazer mais pontos, né? Que dividia a tela no meio e você conseguia jogar de dois. E uma coisa que eu lembro que mudava no gameplay era que no Tony Hawk 4 eu achava mais fácil de dar o macaquinho na rampa que era aquela manobra que você ficava pendurado na ponta de alguma rampa e precisava se equilibrar. Aquilo dava ponto pra cacete. Eu joguei tanto que no Tony Hawk 3 eu sabia fazer um bug onde o personagem colava na parede e fazia pontos infinitos. Só que não tinha como sair de lá depois. Era só resetando o game mesmo. Mas enfim, voltando para as comparações em ambos os casos, as mudanças mais gritantes são em termos gráficos. Os visuais das versões de Playstation 2 são no geral bem mais bonitos que as versões de PS1. Apresentando texturas melhores, modelos de personagens mais detalhados e uma física um pouco melhor. É tão absurda a diferença que quando você coloca lado a lado até parece ser outro jogo. O Pro Skater 3 de PS2 apresenta uma jogabilidade parecida com a versão de PS1. Já o Pro Skater 4 de PS2 ficou com uma cara mais de remake, tá ligado? Até mesmo a animação mostrando a interação com o skate tá melhor. Por exemplo, quando a gente capota no Pro Skater 4 de PS2 dá pra ver o skatista pegando o skate e botando de volta no pé. Já nas outras versões, incluindo o próprio Pro Skater 3 de PS2, o skate simplesmente brota do nada. Agora, o Pro Skater 4 de PS1 não apresenta tanta evolução gráfica em relação aos jogos anteriores. Nesse sentido, o Pro Skater 4 de PS2 é uma evolução e tanto da sua versão de PS1. Comeu confuso, mas você entendeu, né? Certamente que sim. Ready to Rumble Boxing Round 2. Esse é um jogo bem maluco de boxe com direito a personagens inusitados como Shaquille O'Neal e o Michael Jackson como personagens jogáveis. Olha que loucura, que dia que você ia encontrar o Michael Jackson dando porrada em um jogo de boxe. Esse jogo também saiu pra diversas plataformas, incluindo PS1 e PS2, mas sem muitas diferenças entre elas. Sim, a versão de PS2 é um pouquinho melhor polida e detalhada com alguns elementos a mais nos cenários principalmente, mas em termos gerais, não há tanta diferença que justifique uma nova jogatina. Rayman 2 The Great Escape A diferença das versões aqui começa pelo nome. No PS1, o game se chama Rayman 2 The Great Escape e foi feito pela Ubisoft Shanghai. Já no PS2, o game se chama Rayman Revolution e foi feito pela Ubisoft Anence. Antes dessas versões, o game também tinha saído pra Nintendo 64, PC e Dreamcast. A versão de PS1 foi a quarta versão e a primeira a trazer falas em idiomas reais, ao invés dos cochichos que os personagens falavam até então. Também tem itens, level design e até cenas exclusivas dessa versão. Já a versão de PS2 é quase que um remaster, trazendo não só gráficos mais bonitos, principalmente nas cutscenes, mas também aprimoramentos de gameplay. Por exemplo, agora podemos escolher entre os personagens falarem as línguas reais ou os cochichos das primeiras versões. Os cenários também sofreram uma revisão e a música foi aprimorada. A dublagem também foi atualizada e essa versão inclusive ganhou mais três chefes adicionais. O jogo de Monstros S.A. é um caso engraçado, porque apesar de ter sido feito pela mesma equipe, a versão de PS2 tem um visual extremamente melhor do que a de PS1. Mal comparando aqui, é quase como a versão de Endcene Trilogy do Crash em comparação com os jogos originais de PS1 também. No PS1, cenários e modelos de personagens estão bem mais chapados, quadradões e menos detalhados quando você vai colocar em comparação ao PS2. Aqui está tudo um pouco mais próximo do que a gente viu na animação da Pixar. Já na hora do gameplay, fora os visuais, é praticamente a mesma coisa. E esse foi um caso que eu não conheci até fazer esse vídeo. Eu adorava a versão de PS1, mas eu nunca consegui zerar porque eu jogava a demo dele e um vizinho meu que tinha vários jogos no formato de demo para PS1. E inclusive foi a primeira vez que eu vi um jogo original com aquele fundo do disco todo preto. E ele tinha ganhado esse game do tio dele que morava nos Estados Unidos. Todo mundo tem uma história assim, né? Depois, inclusive, eu preciso revisitar o game novamente para finalizar ele. Will Jarmes é um clássico RPG do PS1 que tem uma abertura inesquecível daquele cara subiano, né? Aquela música era boa demais. O jogo é conhecido por ser o mundo cativante que mistura sci-fi com o velho oeste, que é uma mistura bem inusitada até, né? Mas o que muitos consideram o charme desse jogo são seus gráficos, que são 2D clássico na hora da exploração, mas quando chega nas batalhas muda completamente para o 3D. Era um 3D ainda meio arcaico, mas a gente está falando de um jogo de 1996, pegando praticamente o início da geração ainda. Já em 2005, o jogo chegou ao PlayStation 2, mas dessa vez é um remake completo chamado de Wild Arms Alter Code F. E como esperado de um remake, aqui temos o jogo todo repaginado, tendo sido o refeito do zero, não é somente um port. Ao contrário do game original, no remake, os gráficos são 3D o tempo todo, e não só nas batalhas. No PS1, os personagens tinham um visual meio tibi, mas no remake, eles ficaram com o visual um pouco mais perto do realista. Algumas músicas foram remixadas ou trocadas por músicas novas, e as dungeons ganharam novos puzzles. É literalmente uma experiência diferente, apesar de ainda ser familiar para os jogadores antigos, como todo remake deveria ser. Army Man Air Attack 2, aquele clássico jogo dos soldadinhos verdes, foi originalmente lançado para o PS1, tendo a versão de PS2 lançada cerca de um ano depois. Mesmo assim, não tiveram muitas diferenças entre as versões, nem mesmo no quesito gráfico, acreditam? A jogabilidade é a mesma e a versão de PS1 só é um pouco menos polida que a do PS2. Inclusive, em alguns aspectos, os visuais da versão de PS2 é até um pouco mais clara que o de PS2. E para finalizar, temos um clássico dos jogos de luta, The King of Fighters 98. O jogo saiu primeiro para os arcades e depois migrou para diversas plataformas, entre elas o PS1. A versão de Playstation 1 é bem fiel à versão original de arcade, tanto em visuais, como em gameplay e nos personagens selecionáveis. Mas aí, em 2008, vem a versão chamada de The King of Fighters 98 Ultimate Match, lançada para os arcades primeiro também, mas depois indo para o PS2. É basicamente uma atualização. Essa versão trouxe todos os personagens dos jogos anteriores que a versão original do KOF 98 não tinha trazido. Então, você tinha 64 personagens jogáveis, além de um rebalanceamento na gameplay e novos cenários, alguns até mesmo com elementos 3D no fundo. O game ainda ganhou novos modos baseados nos games que saíram depois do KOF 98 e por aí vai. Provavelmente, jogar a versão Ultimate Match traz a experiência definitiva de jogar The King of Fighters 98. Mas agora, eu quero saber de você. Lembrou de algum outro jogo aí de Playstation 1 que ganhou versão para Playstation 2 e vice-versa? Comenta aqui embaixo e dá uma olhada nesse vídeo onde eu mostro para vocês jogos de Xbox 360 que também saíram para o Playstation 2. Você vai curtir. E muito obrigado a você que assistiu até aqui. Um grande abraço. Valeu e tchau, tchau.